Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, eu estou aqui de volta com o Baohai do templo nessa casa, está, acho que não está definida ainda essa casa não, tem algumas ideias que estão vindo na minha mente para mudar, acho que vai ter alguns itens que vão aparecer, a gente vai precisar planejar o espaço aqui dentro, trabalhar um pouco com o andar de cima, bom galera, no último episódio a gente entrou na era do bronze, estou com uma armadura de pele de troll, a gente tem que fazer uma armadura de bronze, acho que é melhor, ela tem uma mobilidade um pouco menor, mas acho que ela defende mais e eu fiquei pegando minério aí, cobre e estanho para fazer o bronze para a gente, até fiz bastante, vamos ver se vai dar conta, hoje era legal a gente tentar fazer tudo que precisa fazer e cara, olha só, tem um comerciante aqui, eu não cheguei nele não, passei do lado mas não fui, que é na floresta negra e eu fui meio cabreiro lá, não quis também estragar a surpresa, chega junto lá nós, beleza? Começar aqui, só quero pedir para vocês porem um like e se inscrever no canal para me ajudar aí galera, e dar um apoio, apoio bacana, quero agradecer a galera que sempre comenta, está sempre aí todo dia, dando essa força muito especial, cara olha só, eu fiz uns rangs aqui ó, com o que eu tenho, tá ligado? é, carne seca de javali, mel e carne de javali, então eu estou com bastante mel e essa geleia aqui é morango e mirtilo, tá, vou fazer o fermentador depois para a gente fazer as pradinhas boas lá em cima, cara eu nem sei por onde começar, tá ligado? que maravilhoso, ah eu tenho que fazer flecha de fogo, cara já, vamos começar aqui ó, isso que eu estava vendo ó, tem um arco danado aqui ó, arco, um arco, arco de madeira boa, vamos começar por ele, madeira de qualidade, madeira de lei e pele de selva, olha aí, manda tudo, guardão de pedra aqui na frente e madeira especiais aqui do lado, não precisa de tanta não, boa, até aí, pronto, a gente vai ter que melhorar ele né, gastar uma nota, arco de madeira boa, não vi, tem arco de madeira boa, substitui, esse aqui vai para a caixa, arco de madeira madeira boa, melhorar, pegar outra madeira, olha, esse aqui vai para a caixa aqui ó, eu não estou usando mais flecha de sales não, estou usando flecha de fogo, tem um monte de madeira de madeira aqui e um monte de couro, não sei quanto que vai, quero melhorar o máximo desse guia, level 4, level 5 a bancada não está ainda, isso está ótimo cara, level 4, excelente, beleza, agora tem um, porra, foi toda madeira, foi toda madeira, a madeira de lei foi toda tá, cara, tem uma capa aqui ó, que eu acho que eu deveria ter investido até antes, porque já que eu vou fazer uma armadura de bronze, eu deveria ter feito a capa, o elmo, não, cadê aí, capa de troll, capa de pele de pele de troll aqui ó, ele ter feito essa capa antes, tá ligado, agora minha armadura de troll não vou usar né, se eu fizer de bronze de troll vai ficar na prateleira, calça, capa tá, daí essa de, dá para melhorar, a capa de pele de troll, vamos melhorar, que se dane-se, agora eu preciso de 10, massa, vamos voltar, vai ficar azulzinho ó, malandro, quanto é que foi a nossa 28 armadura? bacana, quando eu pegar mais ouro dos troll, eu vou melhorar essa parada aí hein, esse aqui a gente vai guardar aqui ó certo, tá, então foi dos, ah tá, eu quero fazer flecha de fogo cara a pena e madeira né, pô, madeira tá lá na, do lado do fone, tem, tem dois fones né, ficou na janela, na frente da janela, é verdade, é verdade, é verdade, é um lugar provisório que eu vou botar para frente, talvez, vamos fazer as flechinha de fogo, eu gosto das flecha 53, 73, vou fazer 100, eu vou guardar o que sobrar ропar101 valeu aqui ó bolo, deixa aqui né, se dane-se ya man opa beleza, madeira eu vou deixar aqui por enquanto Meu Deus, como eu gasto madeira pra fazer isso? Bah, velho, eu acho que agora Vamos ver se foi tudo Túnica, pá, coisa nada Flecha de fogo, machado, etc É, ou eu vou fazer De Pá, isso aqui Escudo de osso, não Cara, ó, quebra Quebra gamos É uma marreta Foda Só que eu não sei se Vale a pena mexer com isso agora Porque eu vou fazer tudo de bronze, entendeu? Tô, acho que não é legal, não Vamos ver aqui, ó Essa belezinha, ó, eu tô com um elmo De couro podre, né? Pode começar pelo elmo, né? Elmo de bronze É bronze e couro Ó, eu tenho só um pouquinho de bronze, ó É, ficou pesado Calma lá, carapalho Calma de bronze Cara, eu tenho que fazer os pregos pra liberar umas coisas, ligado? Calma de bronze Ó, eu vou comer todo meu bronze Eu tenho que melhorar a bancada Tá Renomenal Agora esse de couro Sobrou Tem três elmo aqui sobrando Eu tenho que liberar Os pregos Onde é que tem Ah, prego de bronze Vamos fazer aqui O dele vai me liberar alguma coisa Quer ver? Perciano de meda Carrinho, ó Isso aqui eu quero Carrinho Do suporte Preciso fazer esse carrinho, cara É aqui que faz o carrinho Acho que o carrinho na bancada Preciso fazer porque Tá sendo difícil Carregar as coisas Os metais, tá ligado? Tem que botar por aqui Na frente Ou deve ser No próprio martelo Tá aqui, ó Jangada Isso aqui é mesmo, cara Cadê? Jangada apareceu E o carrinho não Ah, tá aqui Pregos de bronze 10 Cara, dá pra fazer Já de cara Assim, ó Botar aqui, ó Pô, que massa Que doido Ele tem um armazenamento Igual a minha bag Bom, isso aí Isso aí Eu tava sentindo de falta Bom, ainda tem 10 pregos aqui Vamos ficar Colidando a bag Vamos ver o que mais Cultivador pra plantar Não Paca Paca de cobre Picareta de bronze Será que é melhor Que a de chifre? Pô, espadão, hein? Começar a usar Espada, hein, cara Espada escudo, hein? Será que eu vou nessa? Deixa eu ver aqui Madeira, madeira, né? Madeira, madeira Madeira também Pô, será que eu vou Na espada escudo? Tô tão Tão Acostumado com a lança Tem um item Pra comprar Com o comerciante Que é muito legal Que faz ele Conseguir carregar Mais peso Ai, vamos fazer Cara, vamos fazer Lança de bronze Ó A espada Isso aqui é o escudo, né? Porra, o passarinho Apareceu Que que foi Fazia tempo Tô novinho, hein? Você fabricou Um escudo Eu tô ensinando A mexer no escudo Velho Eu vou na cagada Entendeu? Eu vou sentindo A vibe Seu passarinho doido Pego Olha Saiu as penas dele Pois então Pois então Jamelão Isso aqui eu posso Tirar daqui O mortelo Fica final Picareta pra cá O machado É pras árvores Isso aqui é pra cá O escudo Vim pra cá Então isso aqui Posso chegar pra cá E vamos ver Como é que fica Pegou a espada Aperto 5 Pegou o escudo Sai da minha Bloquei 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 Esquiva Sabe qual o problema? O problema é que eu Bloquei 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 Problema que não tem Ponto nenhum Nessa habilidade de espada Espada Zero Olha Que bonitão Guardou tudo Aperto R Ó Então Cara Eu não sei Se a lança Como é que é Isso aqui É lança de silex E tem a lança de bronze Podia trocar também Né Não pega tudo aí Que eu sou Ganancioso Poderia trocar Lança de bronze Vamos trocar Olha Essa massa Essa massa De bronze É boa Pra matar Lança de bronze Essa massa Dessa Bom pra matar Esqueleto Vou dar uma arminha aqui Não vou usar Mais a lança Também nos serviu Né? Bom cara Agora a gente tem que melhorar Essas Paradas Que a gente pegou Que a gente pegou Aí Aí Meu Deus do céu É bronze pra cacete Vamos assim Piedade Vamos torrar Vou melhorar A espada Quero usar ela Melhorar mais uma vez A espada Senão E a lança Mais uma vez A lança Acho que vai dar Pra melhorar tudo Magnífico Magnífico Pois é Essa dor de cabeça Ela é boa Pra quebrar Os esqueletos E as faquinhas Aqui Ferramentas De verdadeiro Guerreiro Bom Não tenho condição De fazer tudo Tá ligado Felizmente Não tenho Vou guardar Praga Aqui em cima Vamos se arrumar Não sei se a gente Vai conseguir hoje Porque Ela deve ter passado Boa parte do dia Madeira Madeira É Pô Agora a gente tem um arcão Olha só Esse arcão Eu melhorei Esse arco Nem vi Acho que sim Eu não lembro mais Arco de madeira De boa qualidade Tá 4 É Melhor Só ver ali em cima Tem um número Doidão Vamos então Tentar chegar no Comerciante Porra Agora que Ah tem que comer Olha só Ainda ali Aí ó Mesmo que não tenha Passado o tempo Começa a cair a barra Galera A gente tem uma parada Muito legal Que dá pra fazer Deixa eu pegar aqui 7 Agora eu não dei As paradas Olha só Isso aqui ó Portal Madeira de qualidade Ô cacete Madeira de qualidade Stirling E os olhos Dos anão Madeira de qualidade Tu sabe que Se eu for lá No comerciante Vou ter que fazer Um portal Lá também Olha A noite Está vindo Vamos ver Que são 20 madeiras Vamos ter que levar 40 Certo Certo Então são 10 São 20 Olhos dos anões E 4 Stirling Tá Beleza Então São 20 Desse Ah tá aqui já 2 Mais 2 Isso aqui depois Quando a gente vai no pântano Pelo que eu vi Vai vir bastante Então vamos confirmar Então Aí já dá pra fazer Ó 2 20 10 20 Tá Porque se faltar Eu tiver lá Eu vou ter Eu vou gritar Porque eu vou ter que voltar Caminhando pra cá E eu não quero Como é que eu uso isso aqui Usar Não Não está na posição correta Meio que frescura Tem que estar na posição Super correta Se quiser sair Só dá uma Tambalhota De apertar aí Também Para Eu acho que eu vou botar Um portal Por aqui Assim Pra mover Só tem que ficar Com o mesmo nome Aí Ele não vai ficar Aparecendo agora Também Eu não quero que a galera Venha quebrar Entendeu Tá aqui no meio Será Agora eu estou Numa dúvida Ou tá aqui do lado Eu perictejo Hoje Hoje tu tá vindo Portais e sonais Óticos Para viajar rapidamente Também Tem um portal Do outro lado Basta Dar ele O mesmo nome E Tu já Não me falou Que não Passa metal Especei de me falar Não é querido É Vamos botar o nome Mercador Tudo minúsculo Mercador É lá do outro lado A gente põe o mesmo nome E agora Dormir É uma Pernada Até esse mercador Meu Deus Se não Dá para botar Esse portal Eu estou Ferrado Eu acordei Só Nem fiz nada Só saí fora Comecei a correr Olha só Eu estou aqui em cima Ele está aqui embaixo Eu já estou Meia hora Correndo Eu ganhei Eu ganhei ponto Habilidade Vamos dar uma marcadinha Aqui só Não estou matando Ninguém Não estou pegando nada Estou correndo E parando Correndo Agora a gente não é Floresta negra Pode encontrar A merda De um troll Sabe que Estava marcando Ali as minas de cobre E as Câmera fúnebre Só que velho Eu encontro Várias minas de cobre Então eu até parei de marcar agora Essa capa do troll Legal Deve ter um brilho Eu queria pegar esses Mestilos Mas deixa Vamos continuar Tem uma região Que parece que tem um rio Mas Tem que cruzar isso aqui Ah não Tem que contornar Cara Tu quer ver Que vai ter Algum bicho grande Aqui perto Desse comerciante Um troll Sei lá Um ninho De anão Está ali O comerciante Está para cima Meu Deus Estou até ruim Tanto que Eu Corri esse mapa É que antes Eu já vim para cá Mas eu vim Passeando Colhendo Colhendo Frutinha Vai Pega o vigor Ah cara Eu tenho que tomar um negócio Aqui Vamos lá Dei uma espada Um anão cinzento Já subiu O ponto de habilidade Olha ali Está vendo a bolha Nunca vi Nunca vi isso Caracos Olha lá Olha lá Olha quem apareceu Olha o eu quero eu quero isso aqui ó concede ao usuário força sobre-humano aumenta a capacidade de carga opa é mais 150 quilos e 300 a gente vai para 450 a área de pesca e você para depois o que eu quero isso aqui ó 950 pila hein ai moeda não dá para vender as minhas joias será o chapéu vermelho estil gnômico doméstico que palha vender é nada eu tenho que trazer bom velho agora é hora do portal o que é isso aqui é ruim tá é saída e lá tem inimigo e é que os caras podem destruir o meu portamento tem alguém brigando aí e para eu botar o portal a gente tem bancada tem alguém batendo aí cara alguém brigando aí tretando aí ah é lá ó ah que saco vamos chamar madeirinho aqui madeira 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 achar um lugar reto ah vão se ferrar e para mim espada seu otário meu deus meu deus ah meu deus troca filha de uma cabrita doida falei para vocês não falei para vocês o merda pega fogo abaço sabia que tinha um bicho grande aqui não ia ser assim simples se jogo não me engano ah vai se ferrar cara velha ah ah quebra nada mas assim e temos Aí não dá, né? Ah, ficou preso na árvore, pecado Cara, não dá pra ficar pulando Pega fogo aí, ô Infeliz Ficou preso, né? É, essa floresta é uma merda Ah, antes ele passou Morreu, morreu? Não Agora morreu Cara, foi muito chato, velho Vocês não desistem, esses são os lixos Sério, esses são os lixos, gente E vocês não desistem Peraí só no couro, velho Pegou o couro Veja, pegou uma moedinha aqui O que é isso aqui, rumo? Ah, cobre aqui, drone Tô coletando Tô coletando uma madeira, hein? Olha que palha Tem que botar Ah, aqui já é Vamos botar aqui no canto Cara, eu vou Cara, eu vou fazer assim Vou botar em qualquer lugar Só pra Tô muito afim de testar esse portal, entendeu? Quero botar em qualquer lugar Quero botar em qualquer lugar Tipo Tipo Aqui assim, será? Me… 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 A… keine… Tem que conectar com outro agora Puta Que pariu, Rapaz Primeiro portal, hein? Ai, que emoção Tinha que dar uma Protegida, né Medi e não consegui voltar Bora Caracol, velho Que massa, velho Agora é só o portal pra tudo que é lugar Vamos em casa Aparigo Aparigo Puta, que massa Esse portal, velho Uma das melhores coisas que tem nesse jogo até agora Agora eu vou parar na hora aqui Meu, adorei esse portal, velho Que perfeição Quanto é que é pra arrumar a capa? Melhorar a capa A capa de trói é 10 Não tem Tá Vamos guardar essas pedras aqui Que eu não sei porque Que os caras drop pedra Descarregam pedra Pedra no bolso Tem uma madeirinha ali Pode deixar Depois eu guardo Ah, tá Eu quero levar As minhas joias, ó Tudo que eu talvez possa vender lá Ah, calma Eu tenho que comer um pouco aqui Vamos antes que Deixa eu pegar umas armas aqui Pronto Ah, que legal Pensei que não tava mais funcionando Ele não tava brilhando Pensei que não é feio Cara, que doido Segui, cara Puta merda O cara não precisa mais Querido, seguinte Chega aí Não tenho dinheiro, tá ligado? Mas eu quero ver se eu Vendeu dois colar de pérola Vendeu 24 pérolas de âmbar Agora eu tenho dinheiro Seu lunático Ah, eu vou comprar esse aqui, velho Vou comprar Um novo item Ah, meu Deus do céu Tem que apertar aqui pra usar, né Põe o cintinho Põe Ai, gatuno Você se sente mais forte Olha ali, ó 450 kg Putz, grilha, hein, rapaz Rubi valioso Eu posso vender tudo isso aqui, né Rubi Rubi E não tenho nada pra vender Uma fonte de luz perpétua e portátil Para explorar as A coleção de masmorra A argola A argola dela Cara, eu não vou comprar nada agora não Vou ver se Tem alguma outra coisa que eu precisei Ele não tem muita coisa, né Até Chapéu, argola Isso aqui eu comprei É varia e isca E é isso É, agora eu tô vestindo Quatro itens Não, cinco itens Que doido, velho Meu, eu tô muito feliz Muito feliz Ui Ó E pelo que eu tô vendo Essa espada aí Ela é Poderosa Porque ela é de bronze E eu melhorei ela Até o máximo que deu aqui Cara, que massa, velho Eu adorei esse portal Vou mostrar essas pedras de tule aí Pra Me interportar em todos os lugares Onde é que tava as minhas preciosidades? Acho que tava aqui em cima, né Vamos guardar O negócio me deu tudo Vou levar pra cá isso aqui E é isso aí Cara, a ideia talvez Era melhorar um pouco a armadura É, tem que pegar mais Mais cobre E estanho Lá nisso Eu tenho que ir pra outro lugar Pegar estanho Porque não tem muito estanho Onde eu tava ali agora É, não dá É cinco Cinco bronze aqui, ó Na pederneira Cinco bronze Não dá, não dá Ai, que pena Daí se eu fizer Eu não consigo melhorar Então nem adianta Eu já tô super feliz Com esse portal aí Tá ligado? Não ficou marcado, né? Agora a gente tem um portal Pro comerciante Só tem que talvez Dar uma reforçada lá Fazer alguma estrutura em volta Pra proteger esse portal, cara Os caras podem atacar Quebrar, não sei O ancião O ancião é o próximo chefe, tá? Acho que eu tenho que fazer o barco E ir pra lá A gente vai ter que tirar um portal lá Antes de Atacar esse cara aqui Portal não consigo levar minério Ah, tá de noite Vamos lá Cara, eu acho que tem uma coisa Tem uma coisa que dá pra gente fazer aqui Que eu até queria fazer antes Essa árvore tá sempre diferente Que doido Ah, adorei esse portal Tá Deixa eu ler Dá pra fazer Os hidromel, né? E Precisa um pouco de De bronze Acho que são cinco Ficam aí Acho que é aqui Produção Aqui, ó Madeira de qualidade Bronze Ah, resina Essa roupa dele Tá meio Parece que ele tá de De calça Leg Moletton Vamos botar logo Um armadura de bronze Nele Madeira de qualidade Ah, agora eu posso levar Uma caralhada de peso Que se dane Vamos ver Acho que ele tem que ficar grudado Será? Não Não tá dando conexão Isso aqui é pra fazer o ramo Entendeu? Vou deixar aqui Assim, acho Depois eu mudo Pode ser aqui, né? Adicionar item vazio Não dá E agora a gente vem aqui Hidromel cura menor Tem um que é Esse do veneno Vigor menor Bom, acho que pode ser esse aqui Mel Mirtilo Morango E dente de leão Vamos fazer um teste Mel Mirtilo Morango E dente dos leão Só três Mirtilo Vou fazer vários Ah, a geleia eu não quero Hidromel saboroso Reduz a vida E a regeneração Reduz a vida? Como assim? Melhoria É, cura menor, né? O material é hidromel Cura menor Não dá Não dá pra melhorar ainda E agora vamos ver se a gente coloca ele aqui Adicionar item Só daí Ah, tá fermentando aí, ó Fermentador Hidromel Base Cura menor Fermentando Quanto tempo? Não sei Mas acredito que vai ser um item Muito, muito bom aqui dentro Não sei o que tá dizendo aqui, né? Cura menor Vida Vida ao longo do tempo Vida 50 Não dá pra entender Mas acho que dá 50 de vida Se toma Será que demora? Será que eu faço mais um desse? Desse fermentador O que foi esse? Vamos ver se tem outro legal pra fazer aqui, hein? A carne de avali eu já fiz A resistência venenária Acho que a gente vai precisar no pântano Esse aqui Ah, eu preciso de cogumelo Vamos pegar, tem cogumelo aqui, hein? Ficou Vamos fazer dois desses Vamos fazer dois desses Holy shit Agora fiquei curioso pra saber O que que vai acontecer Vamos botar de volta? Não tem que esperar Não tem o que fazer Pô, ainda bem que eu guardei essas plantinhas, cara Ainda bem que eu guardei essas plantinhas Não tem que esperar Vamos deixar ir quieto Olha a resina Aqui fora Deve ter Produzido no meu O que foi isso? Ah, passei na frente do portal Ah, eu chamei minha mãe Ae, garoto Tem quatro mel Mas isso aí Eu tenho mais abelha Se eu quiser Eu meto mais abelha aqui A gente faz Tudo isso aqui de mel Vinte e quatro Tem mais abelha, cara É, não tô pronto ainda Eu vou esperar Agora eu tô Todo o tempo do mundo Quero esquematizar aí Uns portais Muito animado com esses portais aí Bom, pessoal Vou ficando por aqui, tá? Vamos esperar aqui Nosso fermentador Nossa comida elaborada agora Tem como Aperfeiçoar a bancada Ainda tem mais uma Aperfeiçoar Pra botar um Painel de fermento Aqui atrás Não sei como é que faz Aperfeiçoar mais Level 5, né? Melhoria level 5 É isso? Exatamente Level 5 Obrigado, galera Pela companhia de vocês Pelo apoio Que vocês vão Através dos comentários, tá? Quero pedir aí Pra vocês porem um like Se inscrever no canal Vocês vão me ajudar Bastante fazendo isso O canal precisa muito Do apoio de vocês Sempre bem importante Beleza? É isso aí A gente se encontra logo mais Pessoal Esse aqui foi Valheim E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau